E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Bom, no Drops TCG a gente combinou que ia ter uns sorteios por aí, então eu vou começar o nosso Drops TCG falando desses sorteios. Os sorteados da semana para ganhar uma Booster Box só em Lua 2 cada, que utilizaram o cupom 2ANOSPLAYGROUND, tá bom? Lembrando que essa promoção, esse é o nosso último sorteio dessa promoção, queria agradecer a todos vocês que participaram, beleza? Eles são o João Pedro Barcelos Costa, parabéns João Pedro, ganhou uma Booster Box só em Lua 2 na Playground, e Luiz Felipe Matrowitz. Matrowitz, o nome é mais ou menos parecido com o dos caras que foram sorteados na semana passada, né? Mas são outras pessoas, tá? Dessa semana. E sim, eles compraram no site da Playground, tá bom? Qualquer item, qualquer acessório, e digitaram ali. Eu não vou falar os valores dos itens, mas foi isso daí, tá? Então o pessoal que está sorteado. Bom, vou começar falando também de uma coisa muito importante. Teremos o maior League Cup do Brasil, aparentemente, e ele será organizado pela Playground. E sabe quem será o juiz, um dos juízes desse torneio? O papito aqui, esse torneio está marcado para dia 21 de outubro. E lembrando que vai ser um League Cup muito, muito foda, porque é o seguinte, o preço da inscrição é padrão. Eu vou colocar o primeiro link na descrição desse vídeo, vai te levar para o evento do Facebook que a Playground fez, colocando todas as informações desse torneio. É um League Cup, é um torneio muito bom de você participar, e a premiação desse torneio está insana. A cada dois jogadores na Master vai ter uma Booster Box de premiação. Cara, isso é muito alto. Sério, pode comparar com qualquer outra loja. E não é Booster Box das coleções por aí, não. Olha lá na descrição que está falando que é das Booster Box de coleção mais recente vai ter na premiação, beleza? Então fiquem de olho nisso daí. Vai ser um torneio com uma premiação muito grande, com um número muito alto de jogadores, muita diversão, e eu vou estar lá para ser um dos juízes. Antes, nós também vamos ter um evento, tá? Se você estiver na região de São Paulo, ou for de São Paulo, ou região, tudo mais, no dia 20 nós também teremos um encontro lá na Playground, beleza? Eu vou estar lá para a gente estar conversando. O Vareda provavelmente vai organizar algumas gincanas aí, que eu ainda não tenho essas informações corretas, mas provavelmente nós vamos jogar. Vamos ter alguma coisa aí em que vai ter desafios, e você vai poder ganhar brindes dentro desses desafios. Se você ganhar de mim, o que não é uma coisa muito difícil, mas aí você vai poder estar ganhando algumas coisas. Então, dia 20 eu espero vocês lá na Playground, para a gente tirar uma foto, para a gente, se você quiser que eu assine alguma coisa sua, para a gente trocar uma ideia, e quem sabe até para a gente sair também, para comer um rango, né? Todo mundo junto. Não vai ter horário marcado, não tem inscrição, tá? Para pagar, para participar desse evento. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, eu gosto que soe como um encontro de amigos, porque eu acho que é isso que é, entendeu? Então, para você que gosta do meu trabalho e quer me conhecer, se você não me conhece ainda, ou se você me conhece, mas quer estar de novo ali próximo, no sábado eu vou estar na Playground, e no domingo apitando o League Cup, que deve ser o League Cup maior do Brasil. Então, essa é a nossa primeira novidade do vídeo de hoje, já passou o sorteio, deixa eu ver que hoje eu estou tendo que seguir pauta aqui, meus amigos, acreditem ou não, porque tem muita coisa nesse Drops CCG. Saíram todos os spoilers de Soilua 8, Dark Order. E aí, nós vamos ler agora. Vamos começar com o Zapdos, que é o único Pokémon de toda a história da humanidade, que é do tipo elétrico, que tem fraqueza para elétrico. 110 de vida, básico, uma energia elétrica, ele dá o Assault Thunder para 10 de dano mais. Se esse Pokémon foi, se tornou o seu Pokémon ativo durante esse turno, esse ataque causa mais 70 de dano. É uma energia para 80. Se alguém tiver fraqueza, é 160. Se tiver com a faixa ali, né, vai acabar subindo para mais 60 de dano, ou 110 no dano básico. Pode ser que isso feche algum dano, né? Lembrando que ele aceita aquele Plus Power de Pokémon elétrico, então pode ser que seja algo interessante. Olha aí um GX inédito que a gente não tinha mostrado aqui. Anfaro GX, 240 de vida, meio alto, né? Uma energia elétrica, ele dá o Power Recharge para 30 de dano, e você pega todos os Electric Power da pilha de descarte, coloca na sua mão. Lembrando que Electric Power é o item que aumenta 30 de dano dos seus Pokémon elétricos. Então você usa, 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 bate 30. Pensa um loop de Anfaros. Vamos lá, você conseguiu jogar 4 Electric Power na pilha de descarte, beleza? Jogou, 120 de dano. Aí dá 30, 150, mais alguma coisa, e isso por uma energia. E você pega todos a pilha de descarte de novo, usa o ataque de novo, pega todos e vai fazendo assim. Lembrando que a primeira vez ele fica na mesa, tá? Ele não vai direto para a pilha de descarte. Duas energias elétricas, ele dá o Impact Bolt para 150 de dano, e descarta todas as energias elétricas ligadas nele. Mais duas energias para 150. Uma energia elétrica, ele dá o Electrical GX, procura no seu deck por até 7 Pokémon, revela eles e coloca na sua mão e depois embaralha o deck. Eu posso estar muito enganado, mas me parece um dos piores GX que eu já vi. Poxa, colocar, será que, tipo, qual situação isso? Pegar 7 Pokémon e colocar na mão, cara? Tipo, não vejo muito, não é tão interessante assim para mim, não. Vamos lá, Emolga. Elétrico, 60 de vida básico, habilidade Tickmeeting. Uma vez durante o seu turno de atacar, você pode procurar no seu deck por Pokémon com um ataque Tick Rubbing e colocar na sua mão. Então ele tem um ataque, ele mesmo também tem um ataque Tick Rubbing, uma energia elétrica, joga uma moeda, se der cara o Pokémon ativo, está paralisado, não dá dano. Então, também tem um certo combo em cima disso aí. Deve ser muito parecido com o Nuzzle, né? Do Pikachu. Temos Tapu Koko Estrela Prisma. A gente já sabia que essa carta ia sair Estrela Prisma, mas a gente ainda não tinha a revelação dos efeitos dela. 130 de vida, um pouquinho, 20 a mais do que os Tapu Koko regulares. Habilidade Ancestor Dance. Uma vez durante o seu turno, se esse Pokémon tiver no seu banco, você pode usar essa habilidade, pegar dois Pokémon no seu banco e ligar uma energia elétrica da pilha de descarte em cada um deles. Muito forte isso aqui, hein? É tipo um Geomancy da pilha de descarte pra dois Pokémon no banco e a habilidade não é ataque. É muito forte todo turno. E aí, tipo, depois você coloca este Pokémon na Lost Zone e descarta todas as cartas. Ele vai fazer esse efeito, né? Na verdade, uma vez, depois vai pra Lost Zone. Duas energias elétricas e o Minkolor, ele dá um Match Bolt pra 120 de dano. Basicamente, vai ser um Pokémon habilidade. Entrou em campo, energizou, acelerou a sua energia em campo e depois ele vaza pra Lost Zone. Mas, mesmo assim, é uma carta bem interessante, sem dúvida alguma. Cobalion GX. Outro GX inédito dessa coleção. Com a habilidade Metal Seabow. 170 de vida, Pokémon básico. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, seus Pokémons metálicos não são afetados por efeitos de condições especiais. Remova todas as condições especiais daqueles Pokémon. Duas energias de metal, ele dá o Dual Saber pra 50 de dano se tiver um estádio em jogo, mais 60. Obviamente, vai ter um estádio em campo. Duas energias metálicas, então, pra 110 de dano, é um dano bem sólido. Uma energia incolor, ele dá o Iron Law GX. Durante o próximo turno do seu oponente, nenhum dos Pokémons do oponente podem atacar, incluindo novos Pokémons que ele jogou. Cara, é interessante esse GX, hein? Não é igual ao do Dialga? É uma versão mais fraca do que o do Dialga? Mas é porque o cara pode usar a Supporter, ele pode energizar a energia do turno, ele vai fazer o setup dele, ele pode usar habilidades, ele pode fazer tudo, menos atacar. O cara vai passar sem atacar com toda certeza absoluta. Porém, você gastou um GX pra isso. Mas pode ser que, em determinadas situações, soe com um efeito interessante aqui, o Sr. Cobalion. Vamos ler aqui a Aegislash, também. 140 de vida, estágio 2. Habilidade Royal Guard. Esse Pokémon toma 40 a menos de dano de ataques, mais a Frigideira, mais um monte de rolê, ela vai ficar imune a um monte de coisa. Mas é o estágio 2, né? É um pouco menos efetivo que o Steelix em si. Mas o Steelix tem 30 de vida a mais, ela resiste a 40, como se ela tivesse 10 de vida a mais, mas é um estágio 2. O ataque dela é um pouco melhor que o do Steelix, uma energia metálica e duas incolores, Shield Bash, dá 100 de dano. E esse ataque não é afetado por efeitos no Pokémon ativo do oponente. Então, vai acertar o efeito, não importa o que aconteça. Temos aqui o Electric Charger, um item também que a gente não tinha mostrado aqui ainda dessa coleção. Joga duas moedas pra cada cara, você procura na sua pilha de descarte por Electric Power, mostra pro oponente e embaralha no seu deck. O Anfaros tá pegando e colocando na sua mão, o Electric Charger, por cara ou coroas, pega da pilha de descarte e volta pro deck, pra você ir reutilizando. E temos aqui o Metal Googles, que são uns óculosões meio que metálicos. Os pokémons metálicos que essa carta tiver ligada recebem 30 menos de dano de ataques do oponente. Se o seu oponente for usar habilidades de colocar marcador de dano, também não pode. Então, por exemplo, o Deciduais GX, que é da flechada, no Pokémon com Metal Googles, não é colocado nenhum marcador de dano nele. Parece que temos um substituto da Frigideira, né? Infelizmente, a Frigideira, que era uma carta bem legal. Temos aqui a Senhorita Jasmine, que a gente ainda não tinha mostrado. Procura no seu deck por um Pokémon metálico, revela ele e coloca na sua mão. Depois embaralha o seu deck. Se você estiver jogando em segundo, você estiver usando isso no seu primeiro turno, mais uma carta aí pra você ter aquele setup speed, pra ser usado no seu começo de jogo, você pode procurar no seu deck por até 5 Pokémons metálicos, ao invés de apenas um. Ai, ai, hein, cara? É a Bridget Suprema dos Pokémon metálicos, do deck metálico, né? Absurdo. Bem fortinho aí esse rolê. Bom, vamos lá. Fora isso, também a gente já teve aqui a revelação das cartas secretas raras, né? Nós temos aqui o Faros, Fuarte, o Incineror, Fuarte, a Rupa, Fuarte, o Cobalion, Fuarte, o Nanu, Fuarte, a Jasmine, Fuarte, e temos aí também todos eles na sua versão Rainbow. E as secretas raras mostradas até agora é o Electric Charger, Dangerous Drill e o Metal Googles, beleza? Bom, temos aqui também Night Union, que é a coleção só em lua 10, teoricamente, pra nós. Temos algum rumor que vai ter um GX similar ao Shining X, tá? Então, tipo, antes ali do set japonês, tem uma informação de um hype aí, né? Tipo, das lojas que vendem card game que estão incentivando as pre-orders dessas coleções. Bom, de acordo com o pessoal que tá vendo, tá falando que vai ter um DDN GX e a habilidade dele, aparentemente, vai ser que se esse Pokémon tiver baixado ali, tipo, se esse Pokémon for jogado da sua mão, você pode descartar a sua mão. Se fizer isso, compre seis cartas. É tipo o Shining X, só que diferente, né? Em vez de colocar na mão, você tem que descartar e tudo mais. Bom, agora a gente não sabe ainda, tipo, nessa coleção, teoricamente, vai ser a que vai vir Feralmose e BuzzRole do Tag Team no Full Metal e a gente, aparentemente, tem uma nova versão de BuzzRole, mais um BuzzRole vindo nesta coleção. Sobre os fichários da Ultra Pro, a capacidade dos fichários foi aumentada dos portfólios de nove cartas. Agora vão vir 14 páginas ao invés de nove páginas, entendeu? Isso quer dizer que agora os fichários cabem 252 cartas ao invés de 180. Isso provavelmente indica que as últimas coleções de Pokémon de CG foram gigantescas, com próximos de 200 cartas diferentes aí e tudo mais. Então, pra você ter uma carta de cada, esses fichários antigos da Ultra Pro não estavam batendo. Isso vai ter um aumento no custo desse produto, mas ele também agora cabe mais cartas. Eu prefiro que o fichário tenha mais cartas, sempre pra mim foi uma limitação ele ter apenas 180 cartas. já com o modelo de fichário de quatro cartas que cabiam ali 40 ou 80 cartas dependendo das páginas que você tá comprando, esse não sofre alteração. Inclusive, ele teve o preço até diminuído de certa forma, mas o outro vai ter um aumento sim, beleza? E na coleção GX Ultra Shine a gente tem alguns Pokémon Shine revelado na capa. Um deles, Charizard, a gente tem Like a Rock, Buzz Holy, Aspion Hole, Zoroark, Raikwaza e Stakataka. Todos eles na versão Shine. Essa coleção aparentemente vai ter 150 cartas diferentes e ele é aquele rolê diferenciado japonês que vai vir 10 cartas por booster, tem as cartas foil garantida e tudo mais. Bom, mas aí tá lá vendo os Pokémon Shine isso talvez indique um futuro breve do bloco Sol e Lua. Mas aí eles tem que anunciar o jogo da franquia principal lá pro Switch pra gente poder mudar o bloco do card game. Senão, a gente vai continuar aí com Sol e Lua. A gente já tem lançamento aí pra fevereiro, provavelmente lançamento de maio e quem sabe a gente não encerra depois com o lançamento em agosto, né? Já com a última coleção da Sol e Lua. Mas até lá eu acredito que a gente deve estar trabalhando com esse bloco sim. Mas o meu chute é que em 2019 o bloco de Sol e Lua acabe. Beleza? Gente, muitíssimo obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não esqueçam, o primeiro link na descrição vai te levar pro evento do Facebook do League Cup e da Playground. É lá que eu vou estar e vou estar também na loja no sábado. Eu quero muito ver vocês por lá. Assim que eu tiver mais informações sobre esse evento eu faço um vídeo falando sobre tudo isso. Beleza? Muitíssimo obrigado a todos que participaram da promoção Dois Anos Playground. Esses foram os nossos dois últimos sorteados que venceram essas booster boxes. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Aquele abraço e Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Tchau, tchau.